Olá a todos, sejam bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV, um programa da Assembleia de Deus Caratinga. Eu sou a Carol Sattler e é um prazer estar aqui com vocês. Nós estamos aqui na nossa revista eletrônica, no nosso quadro, o Viva Voz. E hoje vamos bater um papo muito agradável com um casal muito especial. Eu esperei muito para recebê-los aqui. É o pastor Gilberto Luiz e a sua esposa Maria Alves. São os meus pastores, pastores da Assembleia de Deus Caratinga, aqui do Tempo Central. E eu estava até pensando, falando assim, gente, a gente nunca bateu um papo com o pastor Gilberto, nem com a pastora Maria Alves. Demorou, mas saiu, conseguimos ajeitar tudo e sair esse papo. E nós vamos falar um pouquinho sobre casamento. E lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 33, diz assim, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher e coma a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. E nós vamos conversar com o pastor, com os meus pastores, sobre casamento. E tem aqui, né? Não precisamos esperar até o fim para que a felicidade aconteça. Pelo contrário, né? Devemos buscá-la diariamente. E atitudes sábias contribuem para a felicidade a dois. E uma dose de sensibilidade, bom senso, permite um encontro de coisas simples, né? E queria dar início assim, queria que vocês dois também se apresentassem para o pessoal, falassem um pouquinho. Maria Alves, prazer ter você aqui. Seja bem-vindo. O pastor Gilberto, o pessoal vê ele muito no quadro teológico, na escola bíblica, né, pastor? Verdade. Estamos sempre presente, né? Sempre presente. Hoje por uma causa melhor, né? Uma causa maior. E hoje muito bem acompanhado. Ai, obrigada. Verdade. Pastor Maria Alves, nós fizemos um curso juntos, aquele Casados para Sempre. Esses dias nós recebemos aqui até o Joás e a Lília, o Ítalo e eu, o Alian, né? Os casais que deram os cursos para fazer, falar do Casados para Sempre. E Maria Alves, e a gente costuma falar assim, olha, eu sou a Carol do Léo e o Léo falava, eu sou o Léo da Carol. Só que quando chegava a vez de vocês dois, a gente ouvia assim, eu sou o esposo da esposa e a esposa do esposo. E por que isso? Eu deixei assim, pra mim, pra mim compartilhar no curso bem no final. Por que dessa forma de, da gente se falar, né? Todo mundo falava, né? Eu, você e eu, né? Eu sou a Carol do Léo, o Léo da Carol. E a gente, né? Eu sou a esposa do esposo. E ele sempre também falando assim. Mas no final do curso, né? Nós tivemos alguns contratempos, não deu pra gente participar até o fim. Então eu fiquei devendo essa. e hoje é uma oportunidade boa. Eu tenho dias, eu falo com a esposa assim, que eu já tive vontade de, na hora do culto, dar uma oportunidade de contar pros irmãos assim. Por que a gente fala desse jeito? Porque a gente sempre ouve falar com o esposo, né? Porque assim, eu tenho a impressão que soa de uma forma meio que antipática com algumas pessoas. Mas quando nós nos casamos, nós viajamos, né? E aí quando nós voltamos de viagem, o primeiro dia que nós fomos à igreja, o esposo ia pregar em uma agenda que ele tava acostumado a atender nessa igreja. E aí o pastor que nos apresentou, ele fez uma brincadeira. Ele falou assim, irmãos, hoje, na época não era pastor, né? Hoje o irmão Gilberto vai nos trazer uma palavra, mas hoje ele veio com a esposa. Aí todo mundo, ah, esposa. E a gente começou a brincar com isso, ele começou a falar assim comigo, terminou o culto, a gente correndo lá em casa, esposo pra lá, esposo pra cá. E esse negócio pegou, nunca mais falei Gilberto. Ele também não falou mais, Maria Almas. E aí ficou essa brincadeira que virou a verdade. Até hoje, né? Até hoje. Mas é muito, é muito, é muito legal e a gente percebe o grau de intimidade, né? E até, e é tão natural quando você vai contar alguma coisa, você fala assim, não, porque o esposo viajou hoje. Eu tento falar assim, eu não consigo falar assim, o Gilberto, às vezes as pessoas brincam assim, você fala, Gilberto, que você tá nervosa. Não, tem hora que a gente tá com vontade de dar uns tapas, meio assim, não é assim, esposo. É o nome mesmo, entendeu? O nome dele se tornou esposo. E não dá, eu até, eu brinco assim, que se eu estiver dirigindo o culto, ele não me dá uma oportunidade, porque eu acho que eu acho difícil falar assim, agora nós vamos ouvir a esposa. Não é isso não, eu não estou ouvindo. É, a esposa. Mas isso surgiu de uma brincadeira. Foi um negócio muito, muito legal. Surgiu de uma brincadeira e pegou. E pegou. Incrível, assim, é como isso foi, tem 19 anos isso e a culpa disso foi do pastor João Serafim, né? Isso. A culpa foi dele. Foi dele. A gente não consegue falar o nome, não tem jeito. Mas é muito, é muito, é muito legal esse tratamento, esse relacionamento que a gente tem. Namoramos um tempo, depois casamos e só tem a agradecer a Deus, né? E a esposa também, por isso, né? E a esposa também, né? E o esposo. Verdade. E vou fazer uma pergunta pra vocês dois. Assim, principalmente nós mulheres, né? Pastor Maria Alves, a gente sempre preocupa com aquele que a gente talvez tenha na nossa mente desde criança, que a gente cresce mesmo vendo histórias de príncipes e princesas e do tal felizes para sempre. É possível esse felizes para sempre? E até que ponto existe o felizes para sempre? Lógico que tudo dentro, né? Da perspectiva cristã e da Bíblia. O que que você dá? A gente estava até conversando aqui, né? Um pouquinho antes, né? E dizendo o seguinte, eu acho que o casamento não pode ser, assim, uma busca da felicidade, né? Porque a vida do solteiro pode ser muito feliz, assim como alguns casados não são felizes. Então, a nossa felicidade, ela depende do senhor, não é? Do meu marido, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu penso assim, Carol, os contos de fadas é uma vida, vamos dizer assim, surreal, né? Quando a gente traz esse contexto para a realidade, muda muita coisa, né? Tá com os pés no chão, muda muita coisa. Mas eu acho muito interessante é que tem momentos, o casamento, ele oscila como tudo na vida, né? A própria, a nossa própria pressão arterial, ela precisa oscilar. Altos e baixos. Altos e baixos, faz parte do ser humano. Mas, o que é muito importante nisso aí, que não é ser feliz para sempre, mas é ser feliz em todas as situações, mesmo em momentos difíceis. Aí é diferente. realmente, eu fiz essa pergunta porque, principalmente as mulheres, às vezes elas se decepcionam porque parece que, mesmo que na mente, aquilo já vem embutido, né? E que, indiferente de qualquer coisa, a gente que estuda a palavra de Deus e, principalmente, tem intimidade com o senhor, sabe onde buscar a felicidade e a alegria. E até num casamento é isso, né? A nossa felicidade não tá no outro, mas tá em conhecer o senhor. E que é interessante, quando vocês falaram que tiveram um tempo bom de namoro, depois o noivado e o casamento. Pastor, hoje a gente vê nos jovens, assim, na igreja, a gente vê muito término de namoro e, às vezes, alguns namoros longos, alguns curtos e cicados, mas, e, às vezes, depois casam e até na igreja se vê muito divórcio, hoje em dia. E a gente ouve muito assim, olha, o divórcio começa lá no namoro. Vocês concordam com isso? Cara, eu li um livro muito bom, assim, quando a gente tava namorando, a gente tinha um relacionamento muito bom. A gente sempre conversava, a gente sempre priorizou muito o diálogo e, assim, a gente, nós tivemos muitas informações, nós estamos falando aí de quase 20 anos. Nesse período lá, a informação não é igual hoje, que a gente tem informação quase que em tempo real. Então, antes a gente tinha que correr muito atrás de informação. Era muito mais difícil do que hoje. Hoje as coisas estão mais fáceis, né? Você abre o Google, você tem informação boa em tempo real. Na nossa época, assim, quando nós namorávamos e casamos, não era assim. Mas eu li um livro muito bom sobre relacionamento, que o divórcio começa no namoro. Por que eu sempre falo isso? Porque dificilmente algo que começa errado tem condição de dar certo. Assim, já começou errado. Uma construção, por exemplo, um prédio que não fizer bem uma base, que não tiver bem uma base sólida, que não tiver uma engenharia perfeita naquilo ali, usar o material certo, esse prédio vai chegar a um determinado momento que ele vai arruinar, vai desabar. Então, assim, fazendo isso já corre o risco, né? Fazendo tudo certo já corre o risco. Então, não fazendo, o risco é muito maior. E a gente sempre fala isso, está sempre orientando jovens, falando com a galera mais jovem aí, a galera nova, meio solteira ainda, para ter esse cuidado, para analisar bem. E o namoro noivado é uma parte essencial para esse conhecimento. E assim, não quer dizer que a gente vai conhecer tudo dela, ela vai conhecer tudo de mim, os casados, os jovens namorados aí, não quer dizer que a gente vai conhecer tudo um do outro. Mas é um período para a gente aprofundar esse conhecimento, criar esse relacionamento. E acima de tudo é colocar Deus em primeiro lugar, as coisas dão certo. Mas há uma probabilidade muito grande de o que começa errado, vai dar errado. Não é que isso é regra, né? Não é regra. Mas a probabilidade, o que a gente acompanha hoje, hoje não, né? Há muitos anos desse acompanhamento ministerial, é muito complicado isso. É um período de conhecimento, né? Exatamente. Você conhece, e se aquilo não está te agradando, não adianta, usando a expressão, tapar o sol com a peneira. É verdade. E quando a gente fala de casamento, a gente já falou um pouquinho de felicidade, ser feliz para sempre, mas existe um segredo para viver, para a nossa cristã, tem algum segredo, uma forma para viver, ter um casamento feliz? Quando eu digo feliz, eu quero dizer saudável. Sim. Eu vou falar por mim, a esposa vai falar por ela e assim vai, né? Mas assim, existe um um segredo para ter um casamento feliz, existe um princípio. Vamos falar assim, um princípio. Que princípio é esse? A palavra de Deus. São princípios diretos de Deus. O casamento não é uma instituição humana, o casamento é uma instituição divina. Independente de religião, não estamos falando de religião, nós estamos falando de princípio, né? Tem muitas pessoas que professam uma fé diferente da nossa, mas tem um casamento feliz, e a gente precisa ressaltar isso, né? Vivem uma vida feliz. Mas essa questão desse segredo, desse, né? Nós vamos chamar isso de princípio, é o que a palavra de Deus diz para o casamento. Fazendo assim, Carol, há uma possibilidade muito grande desse casamento durar, vamos falar assim, enquanto a morte separar o casal. E é muito importante a gente lembrar disso, né? Esse princípio, esse relacionamento com Deus, e o relacionamento com a própria, com o próprio cônjuge. Isso é muito, muito legal. E esse princípio, né, Maria, o que foi estabelecido lá no Éden, né? É verdade. Eu falo assim, que não é segredo, porque assim, todo mundo que tem um cuidado, tem acesso, né? Hoje nós temos tantas formas de a gente melhorar o nosso relacionamento, né? Então, assim, uma das coisas que a gente tem que estar sempre procurando tirar as ervas da linha, vamos dizer assim, estar sempre fazendo uma revisão, não deixar que os problemas se acumulem, se sentar de vez em quando para resolver. E assim, buscar, acima de tudo, o Senhor para o casamento da gente. Porque não é fácil mesmo da gente mesmo resolver certas situações, né? Mas é possível, sim, com o Senhor dar certinho. Nós temos um manual, né? É verdade, verdade. A gente sempre fala disso, Carol, essa questão de ser feliz para sempre no casamento, né? O casamento oscila, tem os altos e baixos. Já enfrentamos dificuldades, assim, que chegou a determinados momentos, assim, puxa vida, e agora? Como é que vai ser? Mas mesmo nesses momentos de dificuldade, é aí que entra o relacionamento com Deus. Esse relacionamento com Deus, ele, eu vou usar uma expressão minha, humana, ele cria uma reserva, cria um depósito. Quando a gente precisar, a gente tem onde sacar esse depósito, né? Você vai criando uma reserva. E isso ajuda a gente a ter esses momentos difíceis. Então, essas oscilações do casamento, isso vai surgir constantemente na vida. Isso é normal. É normal. Normal. Isso não é coisa, assim, de outro mundo. Isso é coisa de ser humano mesmo. São duas pessoas diferentes. Eu costumo falar, assim, se a gente mora junto com o irmão, né? Que a gente tem o mesmo sangue, fomos criados juntos, no mesmo ritmo. Tem dia que não dá pra estar junto, a gente estressa, né? Discorda, discorda. Agora, imagina, né? O casamento realmente é uma coisa, assim, fantástica. É um mistério mesmo, né? É um mistério. Eu, meus esposos, nós viemos de uma criação, assim, muito diferente mesmo. E geralmente é assim, né? A gente se atrai mesmo pelos opostos mesmo, né? Pelos opostos. Pelos opostos, né? Então, assim, é o Senhor mesmo que dá pra gente, assim, a direção quando a gente precisa. A gente passa. Dá certo? E uma das coisas que eu mais aprendi, nesse tempo todo, também, eu fiz 15 anos de casada, é aquilo que a gente fala sempre, né? É que amor, ele é a escolha, né? Não é sentimento, você escolhe amar aquela pessoa. Aqui nós estamos falando do cônjuge, né? Todos os dias, né? Eu escolho amar ele. Eu acordo, eu escolho amar ele hoje também, Senhor. Agora nós vamos pra um breve intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos pra continuar esse assunto com os meus pastores. Até daqui a pouco. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Um produto com a qualidade CPAD. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos. Até o dia 18 de junho, 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo. E 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho, uma grande vigília nacional de clamor. Manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD. Estamos de volta com a DEC TV aqui no quadro Viva Voz. E vamos continuar o nosso assunto com os meus pastores. Pastor Gilberto, pastor Maria Alves. E aí, nós estamos falando sobre casamento. E agora eu vou perguntar primeiro para o pastor. Pastor, o que o homem procura ou espera de uma mulher? Mó que pergunta, hein? Difícil, né? Pode ser muito específico, né? Mas eu vou... Queima a roupa, né? Bom... Seja muito individual, né? E é, sim. E é, tá? E é. Tem, por exemplo, a gente estuda essa questão de relacionamento há muitos anos. E a gente conversa, conversa muito com os homens na igreja, com um grupo de jovens, né? Os rapazes conversam muito. Então a gente vê uma variedade, uma gama de variedades aí nessa resposta. Alguns vão falar que querem um relacionamento saudável. Outros vão falar que querem uma companheira. Outros vão falar que querem uma pessoa que põe para frente. Então a gente vê uma série de coisas. Isso vai muito de quê? Do comportamento, do temperamento de cada um, do propósito que essa pessoa tem de vida, né? Eu, particularmente, o que eu procurava nela? O que eu esperava numa pessoa que eu fosse casar? Exatamente uma pessoa que me ajudasse. Eu tinha uma visão muito clara com relação à obra de Deus. Uma pessoa que estivesse ao meu lado, fosse companheira. Que me ajudasse em momentos difíceis. E hoje eu vejo que ela tem uma visão muito clara nisso aí. Tem coisas que eu estou ali meio desanimado. Não, mas não é assim não. Vamos embora. E a vida continua. É assim mesmo. E a visão da mulher é muito mais ampla do que a visão nossa dos homens. E isso ajuda demais a conta. Então o que eu esperava nela... Nossa, pai... Eu não achei. Eu não achei. Eu estou achando. Está achando, né? É, todo dia é coisa nova. Casamento é novidade. E a gente... Quase 20 anos de casados. Então, assim, a gente descobre coisas assim um do outro todo dia. Mas eu vou falar que eu não achei, não. Eu não vou falar que você atendeu a expectativa e você superou. Obrigada. E Maria Alves? E para a mulher? O que a mulher espera de um marido? Eu acho que para o homem isso é mais individual. Mas eu acho que talvez a mulher... Todas as mulheres talvez tenham alguma visão aí que é mais geral. É, talvez, né? Para mim... Para mim... Eu também acho que essa resposta é individual. É bem pessoal. É bem minha, né? Porque, assim, eu sempre tive um propósito, assim, né? De quando solteira ainda... De encontrar um homem que tivesse temor do Senhor. Porque eu sempre sonhava, assim, a minha família, na minha casa, eu quero que tenha um sacerdote. Eu quero confiar em dormir sabendo que ele orou por mim, ora pela minha casa e que o Senhor atende. Que ele leva minhas filhas para a igreja. Que eu não tenha que ser essa pessoa, assim, é claro que eu... Eu sempre sonhei em estar ao lado, colaborando, contribuindo, mas nunca quis que eu tivesse esse compromisso de tomar as iniciativas. Entendeu? E eu sempre entendi, assim, que... Um homem que tem o temor do Senhor... Eu tenho tudo o que eu preciso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, esse homem é sábio para levar a nossa casa, levar os filhos ao altar do Senhor. E, com certeza, tudo vai dar certo. Se ele tiver o temor do Senhor, eu posso dormir em paz. Posso confiar que nada de mal vai acontecer. Essa sempre foi a minha busca. E eu louvo a Deus todos os dias. Eu falo que é uma busca constante. Porque, nas minhas orações, a gente tem aquela que a gente faz todo dia, né? E essa eu faço todos os dias. Senhor, renova o temor do Senhor no coração do esposo. Lá onde ele estiver, guarda ele. E eu sei que ele tem nos atendido. Quando a pessoa já tem isso definido, né? Eu acho que a tendência de ter um casamento mais saudável, mais feliz, ele é muito maior. Porque a pessoa já vem com isso definido e ela consegue enxergar no namoro. A cada dia você pode descobrir uma coisa a mais. Mas dá pra sentir, sim. Pelo menos na época que nós namoramos, né? Eu não sou hoje... Eu sou muito grata a tudo que o Senhor faz com a gente nessa caminhada. Mas eu posso te falar que eu quase não sou surpreendida. Eu sempre pensava que nós íamos passar por esse caminho que nós estamos passando. Entendeu? Porque você conseguia enxergar. Eu enxergava e a gente fez uma boa semeadura, uma boa base. Eu sonhava com isso, pedia o Senhor. Eu acho que Deus não perde uma proposta dessa. Quando se pede isso, Senhor, que seja uma bênção o nosso casamento, que nossa casa seja um celeiro. É claro que Ele nos atende. E falando de vocês dois, vocês já vieram com uma base cristã, né? Desde o namoro, né? Pastor, eu acho que o Senhor não nasceu assim, num vez cristão não, né, pastor? Não. Eu converti, eu tinha 17 anos. Mas a Marial nasceu, né? Sim. Mas você converteu com 17, então o namoro, tudo teve uma base cristã. Sim, sim. E tem muitos casais que casam sem essa base bíblica que eu falo, sem a base da palavra, sem os princípios. Mas não tenha nada que esteja tão ruim que Deus não possa consertar, resolver. É verdade. É verdade. Eu estou perguntando isso, né, Naganese, porque eu quero entrar num assunto agora, porque nós não temos muito tempo aqui. Tanto é que é um assunto que depois a gente pode voltar, porque é muito abrangente, né, casamento. Pra gente entrar num assunto divórcio. Divórcio hoje, pro cristão, né? Deus não aprova o divórcio. Mas há situações muito pesadas que o divórcio acontece. Na opinião de vocês, né, por que que o número de divórcios vem aumentando? Tanto no meio cristão, também. É uma pergunta, assim, muito, como é que eu vou te falar? Muito abrangente, complexa, tá? E, assim, Deus odeia o divórcio. E como pastor, eu já tinha essa linha, bem lá no início dos nossos doutrinadores, dos nossos mestres, né, que nos ensinavam. Eu aprendi, pela palavra de Deus também, que o divórcio também é uma coisa legal. Deus odeia o divórcio e a igreja tem uma postura com relação ao divórcio. Mas nós estamos falando do divórcio. Mas o divorciado não precisa ter um tratamento. A mente da gente abre com relação a isso. São situações que a gente não espera nunca, né? Não espera nunca. Agora, é um assunto muito bom, abrangente, né, e complexo, já falei isso. Mas, por incrível que pareça, o número de divórcios aumenta hoje no Brasil, no mundo, consideravelmente. Vamos falar assim, se fosse para a gente nominar três ou quatro tópicos aí, quais os índices principais de divórcio, o índice principal do divórcio hoje não é a infidelidade. A infidelidade vai entrar lá para o terceiro ou quarto tópico. Se a gente for fazer uma pesquisa, vamos falar assim, atual, né, bem recente de hoje, né, de números de hoje, a infidelidade vai entrar lá para o terceiro ou quarto tópico. O tópico principal, o número um hoje de divórcio, a maioria dos divórcios acontece hoje por questões financeiras, por incrível que pareça. Sempre o dinheiro. Sempre. É questões financeiras e um segundo tópico é a comunicação do casal. O casal não se comunica. Então aí já entra um problema financeiro, alguém já entra numa dívida, já entra num problema, numa situação assim, e ainda não comunica com o conge, pode ser da parte do homem para a mulher e da mulher para o homem. Isso pode acontecer, vice-versa, né. Então, o divórcio acontece por causa disso. E hoje é a desculpa que a gente vai mais ver, a falta de compatibilidade e tal. Isso é a desculpa. Poderia ter feito isso lá no namoro, reparado isso lá. Não tem agora, mas... Não é? Então hoje, é até uma boa, cara, ao falar disso, desse tópico. Eu estava conversando com o pastor Eliseu esses dias agora, e a gente está preparando. O Joás está ajudando a gente muito nisso aí, a Líria. E a gente, a partir, vamos falar março, a gente já vai ter no nosso campo um curso para noivos. Nós até falamos um pouquinho aqui. Exatamente. É do mesmo curso do casado? Isso, o mesmo curso, a mesma base. Você vê que a gente fez o curso junto, é um baita de um curso, um conteúdo bíblico, fantástico. E depois de tanto tempo de casado, a gente faz um curso desse, renova as expectativas, renova a esperança, renova o casamento. Não é muita coisa boa. Então, tem coisa que pode ser reparado, né? Qual, por exemplo, a gente tem muitos casais, a gente atende ao longo desses, vamos falar, quase 30 anos de caminhada com Jesus. Já atendemos, já socorremos muitas famílias, a beira de um divórcio. E foi resolvido o problema, foi solucionado. Alguns não, mas outros, muitos sim. Então, tem tratativa diferente para situações. E acima de tudo é Deus. Não há um outro recurso, uma outra recuperação, outra mudança no casamento se não for por Deus. Um dia, pastor, nós vamos combinar, programar, para a gente falar especificamente do divórcio, como Deus trata o divórcio. Desde o Antigo Testamento até o Novo, né? Para a gente depois não deixar dúvidas, porque tem alguns casos específicos. Depois as pessoas ainda podem questionar, mas nós vamos tratar desse assunto, porque é muito interessante. E é um assunto, Carol, que não tem uma definição teológica. Ainda mais hoje, com a teologia tão avançada, com muitas linhas de pensamento, o que a igreja define? O que a igreja define? Palavra de Deus. A igreja é definida pela Bíblia. Então, eu prego o que a Bíblia ensina. Então, por isso que é bom, no momento oportuno, num tempo mais abrangente, dá para a gente falar muita coisa sobre isso. Muita coisa. E falar justamente tudo dentro da palavra. Exatamente. Maria Alves. E nós estamos quase na hora de encerrar, está dando nosso tempo. Aí eu queria que vocês dois dessem uma dica, vamos chamar de dica, para as pessoas, né? Para um casamento saudável, eu vou falar saudável, para um casamento saudável, dentro dos princípios de Deus, que vocês dessem uma dica que funcionou para vocês. Cada um desse uma, para que as pessoas pudessem guardar também. Olha, para nós, né? Eu sei que são... Então, a gente tem muita coisa que deve se fazer para manter a harmonia e, assim, para que tudo dê certo, para que tudo funcione, né? Mas a base nossa, que é a palavra de Deus, uma coisa que a gente precisa ter no relacionamento, a sensibilidade de perdoar e pedir perdão. E eu nem estou falando, assim, de grandes coisas, não. É de coisinhas, né? Principalmente, né? Nós que somos mulheres, às vezes a gente se dói mais, né? Sim, nós somos mais sensíveis, né? Então, assim, é. E igual eu falei no começo, parar de vez em quando para poder fazer aquela faxina, para tirar tudo que não deve, para recomeçar confiando, confiando no Senhor em todas as nossas decisões. Com a gente tem funcionado desse jeito. Perdão, perdoar. Muito bom, Mariana. Perdão e perdoar. E não é fácil, né? Às vezes, as pessoas falam assim, porque talvez foi ferido de uma forma mais grave, mas não. Tem gente que por coisinhas muito pequenas, o casamento se vai. Guarda o meu corpo. E aí, o mal é para a gente mesmo, é para a pessoa mesmo que ficou ferido. Então, assim, é um dos ingredientes. É um dos ingredientes. É, eu acho que é um dos mais importantes. Com certeza. Muito importante, até porque a gente vê muito casal medindo força um com o outro. Casal não é para medir força, é para somar, né? É, é para estar junto, né? Porque a nossa guerra, né? A nossa batalha, ela não é contra a carne. Não pode ser contra ele. Nós temos que guerrear junto por um mesmo propósito, né? E, inclusive, até eu estava pensando, você falando do divórcio, falando de estatísticas, né? Com ele. No nosso dia a dia, a gente é muito procurado, né? Não agora que a gente está na posição de estar de frente à igreja, mas há muito tempo que a gente se envolve com o departamento de família. Então, a gente ouve, assim, muita situação que é muita imaturidade. E eu vejo que a negligência de assumir, assim, um papel que já é muito bem definido, isso tem trazido um prejuízo muito grande, né? E eu estou falando, assim, daquele papel, assim, de o marido amar a esposa como Cristo, e a esposa submeter a esse homem, e submeter, assim, de forma que a gente fica constrangida em fazer algo indevido. Porque esse amor, né? Da forma que o amor de Cristo nos constrange a pecar contra ele. Isso traz um prejuízo muito grande, e a gente ouve muito reclamações, assim, que traz final de relacionamento. As pessoas não conseguem estar debaixo dessa ordem. Mas, mais ou menos por aí. Mas o perdão já é um motivo disso. Verdade. Verdade. Eu sempre falo, Carol, que essa questão, assim, eu sempre faço uma aplicação... É libertador. É. Eu sempre faço uma aplicação voltada para a igreja, talvez já me viu falar isso várias vezes aqui, que se a gente analisasse o pecado, se a gente analisasse a consequência do pecado, já não pecaria. Aplicando isso para o casamento, se eu analisasse a consequência do pecado, ou seja, se eu fizer isso aqui, se eu abrir mão disso, o que isso vai me causar no relacionamento? A gente não faria. De forma alguma. Então, para mim, um dos fatores principais no relacionamento, para mim, homem, provedor da casa, sacerdote do meu lar, é o temor do Senhor. Então, isso aí, para nós, homens, tanto é que o homem é muito visual, a mulher é muito auditiva, todos nós somos tentados, eu sou tentado de uma forma, ela é tentado de uma outra forma, somos provados, e o que vai distinguir o relacionamento, esse casamento, perdurar enquanto o Senhor permitir, é exatamente isso, o temor do Senhor, o perdão, e tantos outros ingredientes, assim, que somam, né, que contribuem para um relacionamento feliz. A gente tem tentado fazer dessa forma, minha esposa, e tem dado certo. É, a gente erra, conserta no outro dia, e vamos vencendo, um dia por vez. Olha que interessante, né, você no começo falou, Maria Alfa, né, que você queria, um homem que tivesse temor do Senhor, e o pastor falou que ele daria uma dica de o temor do Senhor. Aí você falou lá, né, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que realmente, temendo o Senhor, a gente fica constrangido mesmo, de fazer alguma coisa que não, primeiramente, que não vai agradá-lo, né, e depois vai fazer o outro, principalmente o nosso cônjuge, depois do Senhor sofrer. Verdade. Foi muito bom receber vocês aqui. Deus abençoe, espero estar aqui sempre com vocês, tá, Maria Alfa? E também a Nadek Music, que todo mundo queria ouvir você louvar lá, sabe, pessoal, porque ela tem uma voz linda de louva, maravilhosamente. Você sabe disso. O Senhor vai nos dar essa oportunidade. Vai, nós vamos conversar. Deus quiser. E muito obrigada. Pastor, eu vou encerrar aqui, vou, né, despedir do pessoal. Que Deus os abençoe poderosamente. Eu espero vocês na próxima edição, aqui do Viva a Voz. E vou pedir a Maria Alfa, o pastor, para deixar uma mensagem para vocês, abençoar vocês aí de casa, que nós vamos poder superar a oportunidade. Talvez alguém pode pensar, né, alguém que está em casa pode pensar assim, não, mas será que é tão feliz a si mesmo? Já tivemos e temos altos e baixos no casamento, dia após dia. Mas, uma coisa fundamental que não pode faltar no nosso lar, na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, é a presença de Deus. Qual que é o desejo do meu coração para você, que talvez está enfrentando uma dificuldade no casamento, enfrentando uma barra pesada? É voltar lá no primeiro amor, verificar o que precisa mudar e deixar com que o Senhor mude isso. Deus tem resposta para todos os problemas, todos, todos, todos. Não existe nada impossível para o Senhor. E com a gente tem funcionado assim, nosso casamento é um casamento feliz, relacionamento feliz, já enfrentamos muitos trancos e barrancos, mas estamos chegando, né, a quase 20 anos de casados e felizes com o Senhor, felizes. Então, que essa felicidade possa inundar o seu coração também. Olha que texto interessante que eu quero ler com você agora. Está em Mateus, capítulo de número 8, do versículo 23, a seguir diz assim, E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Eis que no mar, se levantou uma grande tempestade e o barco era coberto pelas ondas e ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes, Por que temais, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e seguiu-se em grande bonança. E aqueles homens se maravilhavam, dizendo, Quem homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha que texto bacana. Jesus estava com seus discípulos atravessando o mar e de repente veio uma tempestade. Em outras versões, vai dizer que de repente, esse texto que eu li aqui, essa versão que eu li, não fala de repente, mas ele fala, Eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande. mas em outras versões, vai dizer que de repente, estava tudo calmo, mas de uma hora para outra, de repente, começou-se uma tempestade. Eu quero trazer para os nossos dias hoje. Talvez a sua vida está indo muito bem ou estava vindo muito bem. E de repente, tão de repente, do nada, começa uma tempestade na sua vida. Do nada, o vento começa a soprar, as águas começam a invadir a sua vida, o seu barco, aonde você se encontra. Às vezes, tudo estava indo tão bem e de repente, algo acontece na sua vida que começa a prejudicar a tranquilidade que você estava vivendo. O texto vai dizer para nós que no barco, Jesus estava presente. estava dormindo, estava descansando. Primeiro, porque ele sabia que nada poderia tirar a sua paz. Porque Deus é aquele que pode todas as coisas. Ele estava dormindo, estava descansando. E de repente, aqueles discípulos começaram a ficar atemorizados, preocupados com aquela ventania, com aquelas ondas que estavam invadindo aquele barco. e Jesus estava dormindo. E é interessante porque eles agora começam a lembrar que Jesus estava dentro do barco. Não, vamos chamá-lo, vamos acordar o mestre. E o texto diz que eles acordaram a Jesus e Jesus chega e acalma o vento e acalma o mar. e aí eles ficaram assustados. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus de Nazaré. E é este que eu apresento para você aqui neste momento. Talvez você está passando por uma tribulação. Talvez você estava indo tão bem e de repente algo aconteceu na sua vida. De repente algo aconteceu na sua família. De repente algo veio trazer um transtorno para o seu coração. e eu quero deixar bem claro para você Jesus ele está na sua vida. Ele pode entrar na sua embarcação. Ele pode entrar e trazer um controle para o seu coração. Trazer a calma apaziguar a tempestade apaziguar os problemas que afligem o seu coração. Somente uma pessoa pode fazer isso por você. Este é Jesus Cristo de Nazaré. Não existe outro não existe outra existe somente ele que pode fazer isso por você. Às vezes você acha que não tem mais solução para você. A sua vida estava indo tudo tão tranquilo tão bem e de repente aconteceu algo e agora este algo que acontece você está desesperado achando que não tem mais solução. Eu quero apresentar de novo para você Jesus Cristo de Nazaré. Esse pode trazer o alento para o seu coração apaziguar a tempestade tirar tudo aquilo que vem trazendo tristeza ao seu coração e encher você de paz e de esperança. E eu quero que você grave isso no seu coração. Somente Jesus pode fazer isso por você. Não esqueça Jesus Cristo é a sua solução. Que Deus em Cristo te abençoe que ele possa trazer no seu coração esta paz que só ele pode te dar. E eu quero fazer uma oração por você para você que acha que a sua vida está dessa forma por uma tempestade que repentinamente chegou na sua vida. Eu quero orar para que Deus possa trazer esta paz ao seu coração. Ora comigo Pai eu te louvo e neste momento Senhor eu quero colocar diante do Senhor essas pessoas que se encontram ó Deus aflitas angustiadas essas pessoas que estão passando por este problema Senhor que de repente veio ao seu coração veio a sua vida veio a sua família ó Deus invadindo como as águas invadiam aquele barco onde estavam os discípulos e Jesus Pai essas pessoas estão aflitas estão angustiadas estão precisando de um socorro do Senhor e o Senhor está tão perto o Senhor está tão próximo e neste momento nós clamamos ao Senhor para que o Senhor possa estender as mãos sobre essas vidas e trazer a paz ó Deus apaziguar a tempestade acalmar o vento ó Deus acalmar as águas e trazer a tranquilidade ao coração deles que a bênção do Senhor seja sobre eles abundantemente é o que eu te peço no nome santo de Jesus Cristo amém e amém 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 amém